Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com o GTA V do Online pra fazer uma parada épica pra vocês, tá bom? E a gente está aqui com quem? Com ele, o Mito, Carlos Kod, do Playstation 4, galera A gente vai simplesmente ver uma parada que ainda não saiu do GTA que são as Heists, tá certo? A gente vai ver o iate de uma das Heists Carlos Kod conseguiu colocar no Playstation 4 porque pouco mito é bobagem E eu estou aqui com o Bruno e o Igor, falei gente Falei DJ, tive até que botar uma roupa aqui com a bolada pra fazer esse serviço Bolada, eu já vim de Pantera Ah tá cara, porque se liga, eu estou olhando esse maluco aqui, caralho, o Bruno mudou de novo com a barbinha ridícula Caralho, mas não, o Bruno está ali verdinho, ah tá, beleza E o Carlos Kod está aqui, tirando selfie, vou tirar selfie com ele No mesmo estilo, né, do Play 3 que ele continua, e essa selfie aqui ficou bolada, hein Essa selfie ficou bolada, hein Ih, botei o Toba ali, ah É, só tem paixinho do bagulho, ah Vovô transudo ali com o peito cabeludo Vamos então, galera, é o seguinte, o Carlos Kod fez, eu vou mostrar pra vocês a tela de serviço Ele fez um serviço com o iate das Heists, moleque Puta que pariu, doideira, hein, vambora Galera, olha só, tamo aqui na missão, YouTube, Carlos Kod, iate Não tem nada na imagem, é uma captura, é dentro do iate, vai ser doideira, vamo lá Galera, tamo aqui, hein, tamo aqui, vamos todo mundo junto na paz, morô Bom, a gente tá no mesmo time, então a gente vai se matar, ó, ó Cadê o Carlos Kod? Cadê esse viado? Ali, ó A gente vai no helicóptero, eles vão em outro, beleza Pega aqui, deixa o piloto aí, deixa o piloto aí Pelo piloto aí, piloto de fuga Pelo piloto de fuga Pelo piloto de fuga Nossa Dá pra subir, cara, todo mundo dá Não, 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 Igor Não, não sou eu não, é o Bruno Ah, tá, tá, desculpa, você tem que entrar bem É burro, é burro Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra Porra Vai filha da puta, porra Agora sim O vovô Transu tem problema de DDA, entendeu Mais lentinho, mais lentinho Tem parqueção, porra Tem parqueção Então não pode pilotar não, vou começar a tremer tudo aqui Vamo lá, seguindo o Carlos Kod Ai meu Deus, eu tô, eu tô Ih, já avistei, hein Ai meu Deus, olha lá Olha lá, ai meu Deus Ai meu Deus, o Yacht no online no Play 4 Ai, que cuzão gostoso Esse é o menino que dá o cu, ó O bicho piruleta, vira pra cima Ô, Taimov, vai lá, ô, Taimov Caraca, eu vou deixar ele pousar primeiro, já Eu acho que não Não, não, não é não É diferente, tá até o bagulho de heliporto ali, moleque Não, é assim, tá É esse, é assim Ah, maneiro Olha isso galera, o bagulho das Rast, cara Esse Yacht galera A gente já sabe que vai ter uma Rast aqui Tá certo E ele foi recriado, né Pra, no Play 4 É, é ele mesmo, Igor? É, sim, com certeza Então, é o Yacht que tem na missão da Tracy Mas ele foi recriado pras Rast, então ele tá aqui Maluco, vamo olhar direito isso aqui Calma aí, primeira pessoa, meu Deus Caraca, moleque, muito foda, cara Que loucura, cara A gente tá no Yacht, cara A Rockstar nem sabe disso, cara Não deixa É, nem fala pra eles, hein, cara Não pode contar pra Rockstar, hein Ladrão Tem até a picanha aqui, moleque Como, com facão Eu tô vendo aqui, ó Olha as drogas aqui, moleque Tem que ter as coca aqui em cima Os pacotinhos Cadê? Porque a carioca sabe o que é isso, né, cara Olha os pacotinhos aqui E os pacotinhos? Os pacotinhos, moleque Tem um Papelote Papelotezinho Tem ali um celular Tem um celular Pô, esse celular é aquele Nokiazão Old School, é Não, é de traficante, né, cara Qualquer coisa quebra e joga Qualquer coisa joga no mar Ó, presta atenção que eu acabei de ver um telefone aqui Na parede Tem um telefone, eu vou anotar E a gente vai ligar pra essa merda depois Pra ver se é alguma coisa diferente Olha ele Porra, eu botei um filtro aqui no telefone Não queria botar filtro, não Ó, tá vendo que tem um telefone aqui, ô Igor Na parede aí Deixa eu anotar essa merda aqui Fala aí pra mim 5 545 555 0122 0122 Moca, eu não tô acreditando, cara Aí, o Carlos Carlos não tem como Não tem, moleque É muito sinistro Foda É muito sinistro Vamos continuar investigando Essas cadeirinhas aqui Cara, a gente tá no online O bagulho vai lançar daqui Sei lá quantos A gente tá esperando Porra, na moral Aí tá pepé aqui, Bruno Pra eu subir aqui É mais fácil O Armastir fazer um canal Do que ser essas rastes E vagabundo E o Carlos Carlos já conseguiu Botar isso aqui no online É muito mito, cara Ó, galera O canal do Carlos Carlos está na descrição, hein Vão lá, dá moral Porque o maluco é um Muito Meu Deus Aqui tem Ó, aqui tem um Pô, essa carne aqui Isso é um pão Ah, tem um pão Tem uma picanha aqui Fazer um pão de alho aqui, né Fazer um pão de alho, churrascão No céu tem pão E morreu Olha ele aqui, olha ele aqui O que, Carlinhos? Tá, isso aqui Tinha que ter um Bagulho pra gente ir lá do outro lado Não, a gente pega o helicóptero e sobe Mas calma aí É, a gente vai lá já, já Calma Tô aqui embaixo Caraca, muito foda Tô aqui em primeira pessoa Que dá pra ver bem melhor essa porra Ah, é aqui embaixo Eu não vim ainda E é, viado E calma, na geral não Só não vai ter Não vai dar pra pegar o helicóptero Calma, calma Não, tô olhando aqui Eu desci aqui o andar É, não desce mais não Porque senão não vai dar pra pegar o helicóptero Por quê? Porque eu não tenho como subir aí de volta Não, que eu tenho escada Não, mas aqui pra baixo Não tem como subir onde eu tô Ah, porra Me busca aqui Em busca de helicóptero Calma, calma Eu quero olhar embaixo Acho que... Ah, a gente fez merda, hein, Bruno Burrice É, calma aí Deixa eu me esconder aqui Tá ruim de... Tomar esse despeito Sai daí, Igor Tu vai morrer, cara Olha que maluco Aí, para aí Tá, tá É, leva lá pra cima Ah, não Cai na água Caralho Caralho Caralho, olha de fora, cara Que foda Vai, pau no cu Cara, tem escadinha aqui Ah, maluco Eu tô doendo lá Ah, não acredito Eu tô meio risquinha, cara Tô meio alicizada no peito Não, mas tu vai dar respawn aqui, pô Ah, dá respawn aqui no barco? Não Não, não tem respawn lá na praia Pera aí, eu vou nadando até aí É, é, tranquilo Olha, tô olhando aqui o radinho Caralho, tá muito bem feito Porque a textura desse barco tá muito foda Vai ter bagulho quente aqui Digni Pode, cara Eu tô aqui embaixo Digni Los Santos Maluco, não, na moral Na moral, essa aqui merece a selfie Pera aí Pera aí que eu vou tirar a selfie Olha esse mar É feio também, né? Essa água aqui É horrível, é Esse cenário aqui horroroso, né? Mal feito Mal feito Vamos tirar a selfie Dejado seu biquinho Puta que pariu É bicho Deixa eu mudar isso aqui Nada, moleque Cara, eu tinha mó brabo isso aí Calma, deixa eu mudar Deixa eu mudar a expressão Olha eu, de papagaio de pirata Papagaio de pirata Salo toda Quero botar a cara de brabo aqui pra ir Pera aí que eu tô chegando aí também, então Pera aí, aguenta mais o segundo na selfie Pô, essa daí é tua cara de brabo, cara? Porra, irmão Que loucura Caraca Tô sentado Pera aí, pera aí, pera aí Tô chegando, tô chegando Acabou a estudei Vira, faz uma pose pra selfie, Igor Não fica aí não Não fica do lado de fotobomb, não Fica na moral aqui Fotobomb Vem cá Fotobomb que é maneiro, pô Ó, tá, já tá O vovô transudo Tony Stark Agora cadê o... Cadê o Bruno? Vai, vai Fica do outro lado aí, Bruno A gente vai tirar a selfie aqui no iate Nossa Porra, aí vai ser uma mega selfie aqui Com todo mundo Vai, vai, ó Vai, todo mundo que nem bandido aí, ó Olha o bandido aí, ó Ai, ficou foda essa selfie aqui Já foi? Aham, tô salvando Ó o Carlos Codinho atrás É, a mulher O monstro O monstro Tá Pegar aqui o helicóptero É, vai É, segura aí É, tira o helicóptero daí Depois vem me buscar Tu nem ia pegar o helicóptero, cara? Pegar, pegar assim Tem que entrar por aí Cuidado pra não tomar a ilicidade aí, Igor Sai daí, sai daí, sai daí Ó, tu sentou Agora eu vou sentar aqui também Ah, vocês já viram aqui Eu que não vi Tô olhando aqui Passei o maluco ali de hélice Não, eu tô aqui olhando ainda Que eu não olhei nada Sobe, ô Bruno Tá, tá destruindo o helicóptero aí, cara Ô, Diego Pelo amor de Deus, cara Tá louco Porra, tu É meio burro, né, cara? Essa banheirinha, essa banheira Tá toda esporrada Tá cheia de leite nessa banheira aqui É, tá querendo ativar a tua pornô aqui É, é Tá tão surubão aqui, bolado Transando Eu não sei que tipo de heist Vai ter nesse negócio aqui, né? O vagabundo tá estourando Não estoura o meu helicóptero não, nada Isso aqui é o iate da suruba Essa porra Cara, tô atirando em vocês? Não, tô atirando Ah, tô atirando o Fox Tão comemorando Bom que a galera aqui Esse iate aqui é bolado, hein, viado É, moleque É um caso sensacional Sensacional É Cara, Rockstar Já tá pronto, Rockstar Por que que você não lança essa merda? É, só soltar, né, cara? Soltar a porra Ô, Bruno Pousa ali, dá pra pousar em cima do iate? Dá, dá, dá Cara, que porra é essa aqui? Tô esperando só o DJ Cara, tem um negócio com cadeado aqui Espanar Olha, tem um troço diferenciado aqui, hein Eu não sei o que é isso aqui Vai ver se é a coisa que a gente vai roubar Eu não sei Bom, depois eu vou ligar pra aquele telefone lá, hein É, importante É, vamo ver o que que vai dar Então, tô olhando aqui Pá, o Bruno ali Dando a volta Tem uma boia E agora se falta a gente ir à parte de cima, né? É Isso Então Vou te buscar aí, hein Na verdade, a ponta dele, a gente ainda não foi na ponta também É Ah, aqui é a parte de trás, né? É É O bumbum, o bumbum a gente já conhece direitinho O popote É É, esse aqui a gente já conhece, né? Já foi muitas vezes Fica só celular de traficante Aquele celular, tipo, do Breaking Bad O cara quebra Vira e quebra Vem, vem, vem Cadê você? Ó, aqui Sobe aí, sobe aí nesse helicóptero Pronto Cadá que tem o pulo do gato aí, mano É, o pulo do gato de três patos E o pior que arrumou que estão fudidos Porque eles não tem como ir lá no helicóptero deles Ah, eles botaram o helicóptero lá atrás e fuderam, é isso? Vamos aterrissar aí Ah, essa parte aqui é 100% inédita Vai, pula aí, pula aí, pula aí Não, eu já vi com o meu hack, tá ligado? Ah, sim Mas você sabe que é muito bandido Cai e machuquei aqui, mano Também cai e machuquei A gente vai perder o helicóptero, hein Porque eu vou fazer um salto lá de cima Não, não, Bruno Não, aterrissa no mural, pô Dá pra ter ele estar aqui em cima Não, cara, que loucura, Bruno Depois a gente tem que subir mais ainda Dá pra subir mais, dá pra subir mais Caraca, olha essa parte aqui irada Caraca, o Bruno querendo me matar aqui de qualquer maneira Não quer te matar não Porque eu tô querendo pousar aqui nesse parte de cima Caraca Maluco, aí, é muito bolado, cara Ó, aí, Carlinhos Tamo junto aí, cara Acho que aqui dá pra subir aqui no sofá aqui e subir Deixa eu ver Caraca Caraca, o vovô transluz é burro demais, cara O vovô transluz é burro? Porra, ele tem parte que subir É muito lentinho Caraca Olha lá, tudo Não consegue subir Ah, subiu Ah, mas pera aí Isso aqui Nem precisa de sofá, cara É, não precisa mesmo, não Ah, a parte de cima do iate Caraca, que foda Ah, meu Deus Ai Ai Caralho Ai, caraca Nossa, o Bruno, você estabacou brabo, hein, Bruno Você vai me atropelando aí Ah, eu vou dar um mergulho lá embaixo Não, não vou, não Fazer um tibum? É, mas vai ficar por lá, né? É, só que você fizer um tibum depois eu não volto É, exatamente Caraca E aqui, aqui, dá pra dar Aqui, olha aqui É, tem teto solar Maneiro Caraca, que maneiro Mata essa faca aí, cara O bagulho nem machuca os outros, cara Pra ficar ligado Acho que não tem como matar Bora, bora pegar o helicóptero Bom, então agora a gente viu tudo Vamos pegar o helicóptero, subir E fazer um salto de paraquedas aqui pro iate Vamos, vamos, calma aí Igual bandido Igual bandido Tem nada de olhar aqui pra ele Caraca Ai, é incrível, hein É tipo, nada daqui tem física, né? Deixa eu pegar a metradora Ah não, não tem o quê? Claro que tem, ó Tem marcado Caraca Iau Ó, o bagulho tá pronto aqui, galera Que loucura Tá, ficou muito foda Muito foda Muito foda Muito foda É, top vídeo que a gente já fez Exclusivo, hein? Exclusivo Exclusivo Primeiros BRs, tá? Só pra comunicar vocês Só pra deixar claro Cadê o... Vovô transudo Vovô, vem logo Transwint Transwint Com os imitações, hein, galera Se alguém falar que fez primeiro É mentira 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 É mentira Já tô adiantando BR é a gente BR é a gente Que pirata foda, né? Não tem como Olha o naipe, moleque do iate Cara, que foda, moleque Caraca, eu não tô acreditando nisso, cara Se eu pular, vou ter paraquedas? Deixa eu ver Vai, vai, tá no paraquedas Tá no helicóptero, tem paraquedas Caraca Calma aí, calma aí Não pula ainda não Vai lá Já pulou, cara Já foi Já foi Transwint É, rapaz Olha lá Só no Só no Buri Como é que é o nome da música? Eu não sei o nome daquela porra É o tio Wilson Buri Buri Son Vai, deixa Vai, foi Foi Skyfall Agora vem o Bruno atropela a gente Helicóptero Vamos lá Vamos dar uma última olhada no barco Vamos dar uma mergulhada, moro? Caraca, é maneiro Aí, demais Não, realmente Esse iate está no mesmo lugar Que fica o iate Né, do Do Na Transância Na Trace É, na Missão da Trace Desautoporno lá Ai, caralho Está a primeira pessoa Para ficar mais transuda ainda Olha lá Oh, yeah Eau Meu amor, eu quero mergulhar Eu quero ficar aqui fora mesmo Eau Incrível o nome desse barco É dignity, né não? É, é dignity É, dignity mesmo Caraca, é zoeira, né? É, sim O barco Que estava dando O que fordou Só putaria Chama dignidade Ai, ai, ai Vou dar um mergulho aqui Para ele Dar um mergulho Caraca Sobe o bicho ao outro Aqui embaixo Olha, eu tenho muito Fôlego, mané Porra, eu não tenho não, mané Eu fico 50 centavos na água só Eu fico 20 minutos embaixo da água Deve ser porque eu tenho dois dígitos só, né? Estou no começo dos dois dígitos Exato Aperta e senta para baixo Então o fôlego está em que quadradinho ali? Segura e senta para baixo Como assim que quadradinho? Tipo, está no completo? Está no meio? Não, está no meio Ah, não Eu falei que está no máximo Agora que eu vi Não, não sabia não Maneiro Está ligado que a gente vai se fuder Não precisa de ter para o PC, né, Bruno? Pô, eu vou curtir, cara Não, provavelmente vai ter como transferir o personagem, não? Não, não Aí você perde no Play 4, né, cara? Olha o Katchan Self aqui também Foi parecer Foto Bomb, né? E... Eu... Assim, mas provavelmente deve ter Ela vai ter rolar os mods menu Que tu aperta um botão E vai para tudo no máximo, né? Eu espero, pelo menos Aí tudo bem Vou apurrar esse cara dentro da água Cadê os maletinhos? Não tem maletinho aqui É longe aqui a parada de captura Caraca, eu empurrei o cara E o cara rapidamente puxou o trabuco É mentira, cara Está tranquilo É tudo parceiro É mentira Toma aí para você, seu trouxa Ah, é muito foda, hein? Foi... Aí, cara Excepcional Galera, vamos fechar por aqui Esse vídeo Incrível, está certo? Peraí, peraí, peraí Vai para o lado aí Para parecer o nome, pô Chega para o lado Não, não chegava Não, que isso Chega a selfie aí Pada puta Não podia deixar de ser, né, cara? Galera, não esquece de clicar no gostei nesse vídeo aqui Eu acho que esse aqui merece, hein? Vou te falar que... Isso merece Esse aqui merece Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de se inscrever também no canal dos piratas E principalmente ir lá no canal do Carlos Kod Porque o dia que ele parar de fazer mod aqui de GTA A gente vai ser um dia muito triste Na vida de todos os dois Então, vamos ajudar o moleque Que está mandando muito Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!